Cinco mentiras que você ouve nesse mundo da música, da luteria, e você não vai nem acreditar nessas. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala novamente Lutia William Vasconcelos. Agora estamos com duas câmeras, temos essa câmera, essa câmera, agora temos várias câmeras, estamos melhorando aí, muito obrigado ao apoio de vocês, chegamos a 10 mil inscritos, estou muito feliz aí com o apoio de vocês nessa parte, muito legal. Lembra aí de se inscrever e dar aquela força de sempre, compartilha. Quem quiser virar membro, ajuda o canal a cada vez a melhorar, agradeço muito. O pessoal tem cinco mentiras, você não encontra isso apenas com Lutia, mas com seu amigo músico, com seu professor, nesse mundo aí de internet também, que a gente vai ver que são cinco mentiras que muita gente ainda acredita, mas não é legal. A primeira delas é, quanto mais alto, melhor o som. Gente, isso é uma mentira. Tem gente que acredita nisso, quanto mais alto, melhor o som. Pode ser que nos comentários o pessoal fale, ah, na minha igreja, na minha orquestra, o pessoal é uma competição, que um quer tocar mais alto que o outro. Gente, o intuito da música, quem sou eu para falar aqui? Mas é trazer algo diferente com a pessoa, uma emoção, um sentimento. Muita gente está perdendo isso. Eu percebo nas orquestras, eu percebo na igreja. Põe a igreja que a gente faz uma música sacra, uma música com um sentimento de alma, um sentimento para Deus, uma música para Deus. E também na orquestra, claro, né? Gente, competindo, pessoal. Querendo ter um instrumento mais alto que o outro. Não, o outro está gritando mais que o meu, então tem que comprar um instrumento que grita mais que o outro. Gente, você querer um instrumento melhor, querer sempre evoluir, pô, show de bola. Esse é o caminho, eu acho que isso é bacana. Agora, querer que seu instrumento soa mais que todo mundo, gente, isso não é legal, pessoal. Isso está perdendo o foco. Tem gente que faz aqueles abusos que eu falei para vocês de deixar o cavalete muito fino, começar a fazer buraco no cavalete e põe corda de guitarra, de violão, de... Começa a achar arte, manha, jeitos, jeitinhos para que o instrumento grite cada vez mais. Gente, não é por aí, pessoal. O instrumento tem que ter muitas características para a gente decorar que tem uma qualidade. Ah, mas eu quero que tenha uma boa projeção, um bom volume. Legal. Mas não adianta você ter isso se o seu instrumento é desequilibrado. Não adianta você ter isso se uma corda soa muito diferente da outra. Ou se na hora de tocar a resposta atrasa. Então é mais do que o instrumento gritar. Essa é a primeira mentira. Que muita gente fala, instrumento bom é instrumento que grita. Não, pessoal. Instrumento bom é um instrumento equilibrado, com uma boa resposta. É um instrumento que soa bem em todas as cordas, em todas as posições. Que tem um timbre agradável para você, porque aí é muito gosto, pessoal. Então, primeira mentira completa. Instrumento bom é um instrumento que grita. Mentira isso. Segunda, essa você vai ouvir também de professores, mas muito de luthier também, ou pela internet. Quanto menos madeira o meu instrumento tiver, melhor ele é. Isso é uma ilusão. Ah, quanto menos madeira eu tenho no tampo e no fundo, mais ele vai soar. Gente, não é assim. Para o som sair de um instrumento, vamos ressaltar um ponto muito importante. Não existe um item em cada instrumento que define um som. O que eu quero dizer com isso? Quem quer definir? Ah, o timbre vem do tampo. A projeção é do tamanho da F. São exemplos bobos aqui. O equilíbrio tem a ver com o fundo. Não, gente. O que define o timbre, a característica, o som, é o conjunto. O som de um instrumento é o conjunto dele. É o ajuste? Sim. É a construção? Sim. É a madeira? Sim. É várias coisas que definem o som. Não é um item. Então, muita gente fala assim. Ah, Willian, se eu trocar e fazer assim, se eu colocar um outro rabicho, se eu colocar um outro cavalete, eu vou ganhar a projeção? Gente, não é isso. Não tem como definir. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o som é definido por muitas coisas. Não é você trocar um único ponto que pronto, agora o som vai gritar. Não é por aí, pessoal. Então, quanto menos madeira ter é melhor, é uma ilusão isso. O fundo, o tampo de um instrumento precisa funcionar. Precisa ter alguns tipos de funcionamento acústicos. Não vou entrar em termos tão técnicos. E precisa ter as espessuras corretas. O tanto de madeira ali. Você fazer, alguém, um do ti fazer, ou tirar a madeira e deixar muito fino, só vai gritar. Vai ficar o som louco, o som feio, o som seco demais. Então, outra mentira. Quanto menos madeira, melhor. Mentira, pessoal. Ah, o próximo aqui. É possível transformar o meu instrumento. Eu vou levar uma pessoa e ele vai transformar o meu instrumento. Agora vai ficar uma coisa excepcional. Ele vai fazer um negócio e vai transformar. Todo instrumento tem a sua capacidade sonora. Tem o seu timbre, a sua resposta, o seu equilíbrio. E ele é assim, pessoal. Você trocar uma corda, você fazer um ajuste, você melhora. Só que todo instrumento tem limite. Todo instrumento tem as suas características. Então, o que eu vejo muito? Ah, eu estou aqui com o meu instrumento, independente do nível, tá? E eu vi um instrumento do meu colega e o dele tem um som mais alto, por exemplo. Como eu dei o exemplo da primeira mentira. Deixa igual o dele. Pessoal, não é assim que funciona. Não é uma coisa direta e fácil. Não é assim. Então, cuidado. É mentira. Se alguém te prometer. Não, traz aqui que eu vou mexer dentro do seu instrumento. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vou transformar. Não, não vai transformar. Você tem o seu instrumento e você tem a capacidade que ele pode gerar. Ah, com o tempo pode melhorar? Isso depende muito do instrumento de cada caso, pessoal. Mas o importante que você tem que entender é, ele bem ajustado, uma boa corda, um bom cavalete, enfim, uma boa manutenção. Você pode tirar, vai tirar o máximo que ele é capaz de dar. Agora, falar que você vai transformar um instrumento simples, um instrumento profissional, num stride, vale como o pessoal gosta de falar. Mentira. Outra coisa que surgiu na internet, principalmente, mas também de alguns músicos é. Essa mentira aqui é complicada, pessoal. Que é o seguinte. Não precisa limpar o instrumento. Deixa aquele brilho lá que é bom. Gente, bom pra quê, pessoal? É absurdo isso. Falando, não, quanto mais sujo o instrumento, melhor. Ele tem que ser sujo. Gente, que bobagem. O breu, a gente brinca que é um mal necessário. É necessário ter o breu ali, pra gerar o som, pra dar o atrito da crilha na corda, enfim, o que vocês já sabem. Mas, ele suja. Ele vira uma cola. Ele impregna. Então, a gente tem muitos instrumentos que o verniz foi danificado, as cordas, principalmente, por excesso de sujeira. Ah, William, então me dá um produto. Pessoal, esqueça esse negócio de ficar passando produto. Por que eu não indico produto? Talvez uma hora eu até faça um vídeo de produto. Mas, por que eu não indico? Porque muita gente não tem controle. O pessoal acha que é limpar toda hora, é limpar todo dia. E aí não é isso, você vai agredir seu instrumento, sua corda, assim por diante. Tem um paninho seco, um paninho de microfibra. Só que isso é a maior mentira que existe. Além de esteticamente ficar uma coisa horrorosa e feia mesmo, você pode agredir ali, principalmente a corda, começa a oxidar a corda ali demais. E aí fica feio, manchado o espelho e danifica muitas vezes o verniz. Então, é uma bobagem completa, é um negócio que não precisa limpar. Sim, mantenha o seu instrumento limpo. Ixi, essa última aqui, essa é polêmica. Ela é ou não é mentira ao mesmo tempo, mas o pessoal usa esse argumento para enganar muitas pessoas. Que é, com o tempo, melhora. Cuidado, pessoal, cuidado. Ah, mas eu estou tocando o meu instrumento aqui que eu comprei novo, mandei fazer há 5 anos, mudou. Gente, está certo, eu não falei que é completa mentira. Beleza, ele vai se transformando, ele vai se adaptando, vai se estabilizando, que é uma palavra que eu gosto muito de usar. Ele estabiliza muito, ele vai mostrar o que ele é. Verdade, concordo com o argumento aí de vocês nesse ponto. É verdade, ele vai estabilizar com o tempo, ele melhora. Melhora, depende o instrumento. Instrumento mais simples geralmente não muda muito, tá? Instrumento de boa qualidade, sim. Só que tem muita gente usando esse argumento com o tempo melhora para vender o instrumento para você. Abre o olho. O que o pessoal fala? Esse instrumento aqui você toca e você não gosta muito. Aí a pessoa fala, viu? Compra, com o tempo melhora. Fica tranquilo, daqui a uns, dois anos vai melhorar. A pessoa abre o olho. Se é um instrumento que já está sendo usado, que já não é novo, realmente um instrumento bem novo acabou de fazer, realmente vai mudar. Vai se adaptar, como eu disse. Mas assim, principalmente um instrumento antigo, um instrumento que já tem um certo uso. Você não gostou? Pessoal, cai fora. Se não gostou, não gostou, pessoal. Ah, mas com o tempo melhora. Cuidado, tem gente usando isso para enganar, para poder vender a qualquer custa. E eu não concordo com isso. A pessoa vem aqui no meu ateliê, toca, gostou, gostou, não gostou, está tudo bem, pessoal. É gosto, está tudo certo, não precisa levar. Quando alguém vem aqui, está tudo certo. Eu acho que os outros ateliês também deveriam ser assim. Todo mundo precisa sobreviver, é um comércio, não tem jeito, pessoal. Eu já vi também muitos instrumentos novos, ruins, instrumentos até de autor, que deixa muito a desejar e aí o pessoal usa esse argumento. Cuidado com esse argumento de o tempo melhora. Se você gostou, gostou. Se não gostou, paciência. Não espere um milagre. Mas pode ser que aconteça, pode ser. Mas em geral, você já está vendo o que é o estúdio. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.